Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E aí, torcida tricolua! Estamos de volta aí. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vou deixar um pouquinho a justiça de lado aí, apesar do movimentar o mercado da bola. Vou aguardar mais um dia aí, porque temos novela Gabriel Neves, tem novela agora de Benítez, já foi falado Luiz Felipe, Borré, se não aparecer novidades por aí. Hoje eu vou falar de um jogo que marcou na história de São Paulo. Pretendo fazer isso pelo menos aí, se não de semana em semana, de 15 em 15 dias. Então quem quiser comentar, deixar um jogo que marcou para eu poder buscar imagens e tal, manda aí e deixa no comentário. E o jogo que eu vou começar, o nosso recordar e viver, por que não, né? São Paulo 3, River Plate 2 pela semifinal da Reventadores, o jogo de volta. Uma vitória no Monumental de Luiz com V maiúsculo, né? Porque o São Paulo passou por cima do River. Na verdade, o primeiro jogo já dessa semifinal foi marcante, porque o Juiz fez de tudo para que o São Paulo não vencesse. Mas o São Paulo de uma maneira organizada, sangue frio, parecia já time argentino. Fez 2x0, sobrando. E aí foi para o Monumental de Luiz, foi para a Argentina, com esse resultado na mão. Começando o jogo, olha, os 11 minutos no cruzamento do Júnior, o Danilo marca de cabeça. E aí, praticamente, firma a ida do São Paulo a uma final da Reventadores depois de 11 anos, né? A última tinha sido em 94, que a gente perdeu para o Vélez. O River ainda empata no primeiro tempo, o Faria, mais tarde eu vou falar das escalações. E no segundo tempo, com 1x1, o resultado para o São Paulo, se para a Reventadores de São Paulo estaria cascado para a final, o River vai para cima, mas o São Paulo mandou no jogo, o São Paulo dominou os dois jogos, 180 minutos. Um passe do Júnior para o Amoroso. O Amoroso, que foi uma grande figura dessa semifinal, porque ele chega contratado no primeiro jogo. Ele arrebenta no primeiro jogo e no segundo jogo também. O Amoroso tem um custo da passagem pelo São Paulo, em torno de seis meses, um pouquinho mais, se não me engano. Cara, caiu como uma uva, é jogador acima da média. E logo depois ele vai para o final do Mundial e não se acerta com a diretoria de São Paulo e acaba indo até para o mesmo, né? Mas então, Amoroso marca o segundo, 2x1, é um jogo definido. E aí, vem ainda o terceiro gol do Fabão. O primeiro gol dele na competição, o Fabão, que também naquele ano, amigo, Fabão é seleção. Mas em Fabão é seleção, eu vou falar uma curiosidade, minha no caso, né? E eu, na época, acompanhava os problemas da ESPN, da Esporte TV, e aí mandei o meu primeiro e-mail. Nunca tinha mandado e-mail, né? Na época você mandava e-mail, não tinha essas formas de comunicação que hoje tem muito mais ágeis, né? Eu mandei e-mail falando que o Fabão deveria ser convocado para a seleção, me trajando, eu, meu e-mail no ar e respondeu que concordava. E realmente o Fabão estava jogando o fim da bola, em 2005, em 2016, ele foi muito bem, muito seguro, entendeu? E aí acaba fazendo o terceiro gol e o Rivera, no finalzinho, desconta com o Marcelo Salas, que foi um grande alacrante do Chico. Esse jogo é o tipo de jogo que a gente quer ver com o torcedor de São Paulo, né? São Paulo com garra, o São Paulo perdendo uma bola, jogando e não deixando o adversário jogar. É isso que a gente quer, é daquele time, né? Aquele espírito daquele time. É o espírito que o Maurício também está tentando colocar aí nesses novos atletas que estão chegando, os atletas que estão e foi o que ele passou, o Crisco. Então esse jogo é marcante, porque aí, por aquela vitória mesmo contra o Atlético Paranaense, eu tinha certeza que o São Paulo seria campeão. Foram dois jogos de gala do São Paulo, e a gente não viu a bola. Então agora eu vou passar as escalações para vocês. O jogo foi no dia 29 de junho de 2005, foi o 12º jogo do São Paulo na Libertadores. E agora, enquanto vocês veem aí as imagens dos gols, eu vou passando as escalações para vocês. O São Paulo, 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 esse mesmo do Corinthians, o Últio Gonzalez, esse que ainda joga na Atlético Paranaense, Zapata, o Gadiardo, atual técnico do Ever Plate, Farias e o Marcelo Salas, o técnico do Leonardo da Estrada. E o São Paulo, nesse jogo, ele inicia com o Rogério Senna e Fabão, o Lugano, o Alex Souza, Souza que é o palpator da obra, né? Mineiro, Josué, Danilo, Júnior, Amoroso e Luizão. Cara, você é do primeiro ao último, só jogador bom. Talvez não tivesse um craque, craque do Rogério Senna, talvez, o Amoroso. Mas era um time em todas as posições muito forte, bons jogadores. Com exceção que distorce para mim o Alex Zagueiro, mas os demais são muito bons, entendeu? Então, é isso. Foi um jogo que marcou. Ao longo do canal, espero estar falando de outros jogos históricos, mas esse jogo, para mim, confirmou aí o título do tricamponato, sem demédito algum com relação ao Atlético Paranaense, que também era um bom time, mas o São Paulo é o superior. Então, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E, por favor, comentem. Se tiver outras ideias, também comentem e passem aí. A gente aprende a sair um pouco também, porque o passado é importante, porque graças a esse passado glorioso do São Paulo, que nós viramos torcedores do mesmo, né? Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. E até amanhã, com notícias do Mercado da Bola e torcendo para que acabem essas novelas aí, principalmente do Gabriel Neves. Até aqui, abraço.